Oi gente, uma ótima noite para todos que nos acompanham aqui no Mando News. Nessa sexta-feira, pela manhã, aqui em Pouso Alegre, tivemos uma chuva considerável. Em algumas localidades choveu por volta de 24 milímetros, mas a média ficou em 18. E por que isso? Porque nós tivemos a passagem da frente fria por aqui. E nesse momento, ela já está na costa do estado do Espírito Santo. Então, o que sobrou para o fim de semana são apenas instabilidades e uma entrada aqui de umidade entre o estado de São Paulo e o Rio de Janeiro, que devem trazer alguns ventos mais frescos, principalmente para a região aqui do sul de Minas, Serra da Mantiqueira. Mas nada além disso. Nós teremos um sábado com pancadas isoladas de chuva durante a tarde, mas no geral o predomínio é de sol. Da mesma forma que para essa área em amarelo do mapa, onde nós não temos possibilidade nenhuma de chuva. No domingo, a gente mantém aí essa mesma tendência. O que aumentam aqui são as áreas mais ensolaradas no estado de Minas Gerais, mas também temos a presença de mais nebulosidade, principalmente em toda a área litorânea do estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro, em algumas áreas desde o oeste até o extremo sul do estado de São Paulo. Mas ainda assim, em todas essas áreas, mesmo nubladas, a gente vai ter um volume de chuva no domingo menor que o do sábado. Então vai dar para aproveitar bastante. O spoiler do spoiler fica para quê, gente? Final da semana que vem a gente já deve ter ventos bem mais frios aqui na região. Isso porque nós temos um sistema atuando nesse momento no Rio Grande do Sul e está estacionado. E aí com o tempo ele deve se despregar aqui do estado e esses ventos frios devem começar a se expandir para as demais regiões, como aqui no sudeste, devido a uma nova frente fria que está sendo formada no Uruguai. Agora a gente fala das temperaturas das nossas cidades. Pouso Alegre fica com 29 graus tanto no sábado quanto no domingo. No caso do sábado, 10 milímetros. Domingo, com 5. Mesma tendência para a cidade de Gonçalves, que chega a 27 graus nos dois dias. E Itapeva, que chega a 28 graus também nos dois dias. E aí